A horta fica na zona norte da cidade e tem muita gente cuidando dela Tudo começou no ano passado Começou com a ideia de juntar o campo com a cidade e com a natureza Ainda mais aqui onde a gente mora, que é um local amazônico E que a gente não tem acesso a comida de qualidade na rua Então essa nossa intenção é levar soberania alimentar para as pessoas Para elas talvez se inspirarem a cultivar e a manter a natureza e o espaço ao redor Que nem tudo precisa ser concreto Essa é a primeira horta do mutirão do Bem Viver E aqui tem de tudo A gente pode ver aqui que abo que está quase ficando bom Do ladinho a gente tem erva cidreira Aqui também tem manjericão, espinafre e muitas outras coisas E aqui do ladinho a gente pode ver o tomate cereja Que já está dando até frutos Tudo isso foi feito com a ajuda da comunidade O mutirão do Bem Viver, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil Realizaram uma roda de conversa para falar sobre a separação de resíduos Compostagem, plantio de mudas e práticas comunitárias O que é lixo é algo inservível Que você testou todas as alternativas e não serve mais para nada E se você consome materiais que não vão estar gerando lixo Mas sim resíduos que podem ser reciclados É um outro contexto, né? Dá uma nova vida para aquele material que volta novamente A ser um novo produto e não traz prejuízo ambiental nenhum O evento teve caráter nacional e foi realizado em cerca de 200 cidades E conversas como essa fizeram a Glória repensar a forma de descarte do lixo No restaurante dela A gente tem uma preocupação em fazer o descarte Considerando o material de cada elemento Tem o vidro, tem o óleo de cozinha Que a gente também destina para reciclagem Tem as tampinhas que a gente coleta E também a gente incentiva que as pessoas levem para lá Para a gente dar destino correto E várias ações, todo dia a gente está pensando Numa forma de diminuir o impacto no dia a dia Com a redução de muitas coisas que a gente pode reaproveitar E dar um destino correto para o descarte Também faz muita diferença